O Coração dessa pessoa exalto a batida, essa pessoa vem hoje aqui no desespero, essa pessoa vem hoje aqui, porque precisa de uma graça, essa pessoa vem hoje aqui, Nossa Senhora, porque precisa da tua intercessão, passa na frente mãe, e faça aquilo que as pessoas estão conseguindo fazer, Nossa Senhora vai receber, vamos aqui nos filhos, Nossa Senhora vai receber, vamos lá naquela casa, onde existe aquele lugar, Nossa Senhora vai receber, vamos lá naquela casa, vamos lá naquele homem aí, e tem bebido demais, eu venho nessa casa, e desejo de uma pessoa que eu te vi, eu peço a nossa filha hoje, meu amigo, tanta tristeza dentro de mim, mãe, traz a luz pra você que eu te vi, os dedos de ser o cara, gente, faz assim, eu te vi, 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 eu te vi Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Nossa Senhora 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 Viva Nossa Senhora